E aí vai vir a braquiária. Ainda mais aqui que a gente colocou pouca cobertura, ali a sementeira não vem. Se a gente colocar bastante cobertura, não precisa ter medo da sementeira da braquiária. Tendo bastante cobertura, a sementeira não vem. Pode ser que no espaço que ficou mais magro, no espaço que abriu e a gente não colocou a matéria orgânica de volta para a mudinha, ali pode ser que nasça a semente da braquiária. Mas no geral não vem. Agora aqui, vai acabar vindo, não só restos de toceira como esse aqui, mas semente da braquiária também. E é normal vim a braquiária quando você planta um bombaço, quando já tem braquiária no lugar. O que vai determinar se vai ficar um ou outro, vai ser mais um manejo que você vai dar. O bombaço tem a gema de brotação muito embaixo, diferente da braquiária que tem a gema de brotação muito alta. Se a gente corta todo mundo baixo, a gente desfavorece o bombaço e a braquiária. Se a gente corta todo mundo alto aqui, o bombaço vai brotar da altura que ele foi cortado e a braquiária vai descartar aquela haste e ela vai brotar debaixo de novo. Então com manejo a gente vai determinar se fica um ou outro capim. A bombaço a gente tem feito um corte mais aqui, 25, 30 cm de altura e aí uma vez por ano a gente faz um corte raso, no final do inverno geralmente, para renovar a toceira, para tirar toda aquela parte de velha do toceira e ela voltar de novo de uma forma jovem. E acho que é isso, a gente podia plantar uma bombaço aqui... E aí E aí